Empresários, sócios, colaboradores, diretores, conselheiros e amigos, estamos vivenciando uma época magna do cristianismo, onde comemoramos o nascimento de Jesus de Nazaré, exemplo maior de amor, com o presidente da Casa da República do nosso Clube Militar, consíduos a uma corrente de orações em prol do amor fraterno na humanidade, tão sofrida nos dias atuais. Um Feliz Natal, um 2024 repleto de alegrias, em completa sintonia com suas aspirações e daqueles que lhes são caros. Que o Pai Maior nos conceda muita saúde, muito amor, muita paz. Saúde, paz e amor. Sucesso, felicidades. Sucesso, felicidades. Sucesso, felicidades. Sucesso, felicidades. Sucesso. Altyazı M.K.